GSL, torre, GGB, KGB, KLB... É o que, miséria? Já não falei que estou chegando, rapaz? Vai, compra o leite das meninas aí no mercadinho, vai! Atrasalado da zurra! Ô, 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 deixa aí meu cliente! É que deve ser Ivete, deve ser Párbaro, pode ser Tayron de Cingando, quer saber, deve ser Neto LX! Gostoso, desça aí! Porra, e aí meu parceiro? Acabou, pivete? Da Ribeira para as nuvens! Caraca, caranga nova, pai! Você merece, pai, depois que essa internet de sua vida você não precisou mais da culpa chegar onde você chegou! Ô, véi, oi, boca de siri, mas eu ganhei foi na Mega Sena acumulada de virada de ano, pai! Eu fico até me emocionando! Tá vindo de onde, Godzilla? Fui em Caldas de Cipó, rapaz, tirar habilitação, que em Salvador tá difícil, tá cá e tomando! Rapaz, não divulgue não, porque em Goiânia tudo é mais fácil, tudo! Foi depois, eu fui lá em Itaju! Itaju do Colônia? Sim! Desgraça, pivete! Fui pegar uns aluguel de umas casas minhas que invadiu o terreno lá! Muita bala, muita flechada! Tomei um monte de flechada, aí tive que arremessar de volta, eu tô aí voando! Flecha parece pipoca que ninguém resolve! É o quê, a violência tá demais! Porra! E me diz o trânsito aí, como é que tá o trânsito? Muita nuvem! Congestionado pra cacete! É pra mim, bati com uns querubim aí voando, uns urubus passando por cima de cana brava, tive que desviar, peguei um acostamento, e os pedágio! Pô! Pedágio caro da desgrama! Meu patrão, desça aí, eu sei que tá aqui, o senhor tá estressante, desça aí pra apreciar esse ar puro, ar de natureza, ar do paraíso! Aqui você não tem chicogonha, não tem negócio de dengue, você não tem ebola, parceiro! Você tá no paraíso! Aqui é EPA, parceiro! Vem aí, 12 contos, meu patrão! Como EPA? É, parceiro, na cartela, você tá ruim, tá achando ruim, é? Tá caro, véi! Caro, caro da infra-aero pra sair e rebocar o seu bem, certo? Depois meter a multa de 8 mil reais pro senhor receber com 60 dias depois, o senhor nem sabe onde foi, o que houve, pro senhor ter tomado aquela facada de 8 mil. Quer mais pro senhor? Olha, véi, então é o seguinte, vai botar no cartão, no IPI, viu? Como é que o senhor quer pagar 12 reais, criatura, no cartão? Se o senhor chegar no puteiro, parceiro, você vai pagar 12 reais pra você pegar a puta no cartão, vai? Tá, meu irmão, então o senhor vou pagar na volta. Na volta, então tá, meu irmão, pague na volta, o senhor que sabe, aí só chega aqui, sua gata aqui bonita, cheirosa, entra aqui dentro do carro, tá arranhado, chega aqui, a porra tá arranhado, seu bem. Quem é o culpado? O PT? O Franelinha, o Franelinha, aí o senhor chega aí, entra aqui, encontra o pedaço da helice partido que o menino arrancou pra poder fazer uma porra de uma raspagem de prancha. Quem é o culpado? Hã? Dilma. O Franelinha, brother! Tudo, rapaz, eu tô lhe dando a real. Daqui a pouco o senhor chega aqui e encontra o frio do quebrado. Quem é o culpado? Quem é o culpado do frio do quebrado? Quem é o culpado? Foi o Lula? Tá vendo o senhor errado? Aí o Franelinha tá aqui pra dar essa segurança, essa assistência, 24 horas, o senhor vai pagar as seis contas adiantadas aí, que aí, tá ligado? Vou mandar dar um grau no senhor, deixa aí, perfeito, pronto para o senhor pegar melhor esposo. Vai ver, na moral, tá caro, meu irmão. Tá caro ou desgraça? Caro, é? O senhor acha que em Féria de Santana, o senhor estaciona pro Serreal, aonde desgraça? Como é que é, rapaz? Você falou o quê? Feira de Santana, Feira City é o paraíso. Porra, eu tô em Feira aí? É, rapaz. Caralho, rapaz, pensei que tava em Porto Seguro pra curtir o verão. Ah, o senhor pegou o segundo da esquerda, era a direita, parceiro. Tchau, tchau.